Para a gente que gosta de caminhão, tecnologia é muito importante e faz parte do nosso planeta. Já falamos aqui sobre vários aplicativos de estradas e não podíamos deixar de falar do aplicativo da CCR. Com o objetivo de ajudar os usuários das rodovias administradas pelo grupo CCR, você encontra no aplicativo uma série de informações em tempo real das estradas, como tráfego, clima, localização dos pedágios, serviços e balanças. Todos estados e apresentados no menu lateral. Selecionando os pedágios, seus valores e sua localização são listados. O mesmo acontece com os postos de pesagem. Você ainda conta com os telefones úteis da estrada e a funcionalidade onde estou, com informações perto da sua localidade e ainda postos de combustível e serviços ao longo da rodovia. Para a segurança do motorista e dos usuários da rodovia, o aplicativo antes de sua utilização confirma se o usuário é motorista ou passageiro. O aplicativo, nesta fase inicial, só está disponível para os usuários de Android. Para encontrar, acesse a Google Play e digite em Procurar CCR Rodovias. Ele é gratuito. Em breve, também estará disponível para os usuários de iPhone. O aplicativo também tem mais duas funcionalidades. Uma delas é o Toque para Falar, que entra em contato diretamente com a central SOS do usuário. Sem necessidade de digitar nenhum número. Não se esqueça, vai viajar para uma estrada do Grupo CCR? Baixe o aplicativo e veja todas as informações para programar a sua viagem. Gostou do nosso vídeo? Curte e compartilhe. E aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube, Planeta Caminhão TV. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus